Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Bom, estamos aqui no hospital com a Neila Alves, diretora do hospital, na inauguração aqui do CAPES, de TAPES, esse dia histórico para a cidade. E conversar um pouquinho, Neila, a importância que tem para a TAPES, o que tem a ganhar TAPES e a região com a inauguração desse CAPES aqui na cidade. Boa tarde à nossa comunidade. E para nós é uma grande satisfação poder ter colaborado com esse evento e com essa criação do CAPES. Porque o hospital, tão logo soube da necessidade que tinha de espaço para que o município pudesse implantar esse programa, não medimos esforços para que isso fosse realizado. Destinamos essa área com a compreensão do nosso conselho deliberativo e uma área que já estava ociosa mesmo para o hospital, porque nós já não temos mais internação, deixamos de ser hospital, somos um pronto atendimento. Então, nada mais justo que a gente desse uma utilidade a esse espaço e que, graças a Deus, foi uma utilidade necessária para o município, que é o tratamento da saúde mental. E a saúde mental tem uma importância gigantesca, né? E a gente pôde ver pela fala, inclusive, da secretária estadual de saúde, né? Que está também presente aqui no evento, da importância que tem, inclusive, esse de TAPES é o primeiro da gestão dela, né? Então, esqueciva, é um grande exemplo, né? E com certeza vai atender todas as demandas da sociedade. Sim, é um prazer para nós receber a secretária de Estado de Saúde, a Arita, e agradecer a ela, já de antemão, dela ter referenciado o hospital, de ter participado desse evento e desta construção do CAPES. E esse CAPES, com certeza, será um dos muitos que virão por aí, através da Secretaria de Saúde do Estado e dos municípios, para dar melhor qualidade de vida às comunidades e àquelas pessoas que necessitam deste atendimento especializado.